E olha só, com o anúncio da redução dos preços pelo governo, a Alma Seminovas tem um recado muito importante pra você, não é Gabi? É isso mesmo, todos os nossos seminovos com preços abaixo de tabela FIP, é a oportunidade pra você. Bora dar uma espiada aí no estoque? Pra começar, olha esse Creed, um Outsider 2022. Top de linha. Mais um na sua tela, esse é o Onix Joy. 2021 com apenas 19 mil quilômetros. E esse Sandero? Esse Sandero não tem pra ninguém, novíssimo Alex. E olha, pra você pagar, muito fácil também, entrada dividida? Vinha até 18 vezes no cartão e fazemos troca com troco, você sai de carro novo e com dinheiro no bolso. E transferência grátis pra você fechar negócio, Castelo Branco? 1631, vem já pra aula. Vem!